Bem, vocês perguntaram aqui sobre a vitamina, o ácido fólico, a vitamina B9, o folato, para que ele serve, como é que ele é usado e por que falam tanto dele na hora da gestação. O que acontece? A gente como neuro, a gente lida com diversas doenças pediátricas, que são problemas ou má-formações relacionadas ao desenvolvimento. Então o sistema nervoso central, o cérebro do ser humano, o animal mais complexo que tem, ele é formado na fase bem inicial, a fase de formação que a gente chama do tubo neural, que são das primeiras semanas da gestação. Às vezes a mulher nem sabe que está grávida. E nesse momento, nessa fase bem inicial, para a formação adequada, para o fechamento do tubo neural, essas vitaminas do complexo B, em especial o ácido fólico, ele é muito utilizado. Então se a mulher se alimenta, vai tendo a vida dela normal, às vezes ela pode ter uma carência do ácido fólico sem saber, sem ter nenhum sintoma. E na hora que ela engravida, ela vai ter uma necessidade daquela vitamina para a formação do tubo neural, para o fechamento do tubo neural, e não vai ter. E isso pode dar uma consequência importante, que é uma das doenças mais comuns e mais preveníveis na neurocirurgia pediátrica, que é o defeito do fechamento do tubo neural, que dá espinha bífida, os problemas do encéfalo, encefalocele, anencefalia. Então vira e mexe a gente já ouviu falar o nome dessas doenças. E de um modo geral, essas doenças são ocasionadas ou podem ser prevenidas utilizando a suplementação do ácido fólico. Então de um modo geral, óbvio que você vai conversar com o seu obstetra, com o seu ginecologista, muitas vezes, e o mais comum de acontecer, é antes de você engravidar, então com o meu esposo paciente, está planejando engravidar, começa já a tomar essa suplementação, para evitar que no momento você engravide, às vezes você nem sabe que está grávida, se você tiver qualquer tipo de deficiência, isso vai prejudicar o bebê, você começa a tomar essa medicação. Antes disso, para que não tenha nenhum problema no fechamento do tubo neural. Uma doença gravíssima, é complicada a criancinhas com isso, muitas precisam de neurocirurgia, as outras não sobrevivem, e você tem um remédio simples, barato, que vai ajudar a evitar essa doença, prevenir. Países ou pessoas que suplementam, a chance de acontecer é muitíssimo baixa, né? Então daí a importância, não engorda a mulher, não dá nenhum problema nenhum e ajuda bastante, tá bom? Espero que tenha ajudado, qualquer dúvida, qualquer tema que você queira, deixa aqui no comentário. Um abraço.